Olá amiguinhos, tudo bem? É o seguinte, quando lançou o Pokémon Sunny Moon, eu tava realmente bem empolgado em trazer conteúdo do jogo aqui pro canal Mas, aí o que aconteceu? Aí eu entrei em contato com um site lá no Japão e eu comprei um negócio que eu vou mostrar pra vocês hoje Que está aqui nessa caixa, que é o que me permitiria gravar gameplays de Nintendo DS, 3DS pra vocês E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu fiz a encomenda, eu paguei caro pra caralho pra eles mandarem rápido Eles mandaram, o negócio chegou aqui no Brasil 3 dias antes de lançar o Pokémon Sunny e o Pokémon Moon Ou seja, eu ia conseguir trazer conteúdo bonito e bacana pra vocês Mas, aí meus amigos, o que aconteceu foi que a polícia, a amiga, como é que é o nome lá? A duaneira lá? Sei lá, aqueles fila da puta que taxam a gente, eles travaram o meu pacote lá por tipo Mano, eu juro, foi no lançamento do Pokémon Sunny Moon e eu tô recebendo esse bagulho hoje Mas legal é que eu não fui taxado, eu não entendi o porquê que eu não fui taxado, tá pronto pra ir lá, mas enfim Eles acharam que eu não devia ser taxado, eu sei que tá um caos O nosso país está todo em caos e aparentemente os caras lá estão em greve Então talvez eles tenham passado tipo assim, ah, vamos ser malandro, enfim, mas me fuderam, né? Não ajudou muito, chegou muito tarde Mas, quando tiver um lançamento bacana pra 3DS, a gente consegue aí trazer em primeira mão É um equipamento aí que poucos no Brasil tem, né? Normalmente o pessoal mais focado em Nintendo Então é muito bacana eu ter a possibilidade de trazer esse conteúdo para vocês Mas vamos lá, brothers, vamos reclamar muito sobre essa bagaça aqui O importante é que chegou e o importante também é que ele esteja funcionando, né? Os caras embalaram muito Por isso que os malucos da Donner aqui nem abriram Tá bem louco, mas eu tô com o Durma O videogame está aqui A gente abre ele por aqui Olha que bonito, mano, eles mandaram a versão Galaxy Que tesão E ele vem com um cabo extra aqui, né? Este cabo aqui Que eu não faço ideia do que esse cabo faz Mas a gente vai descobrir Eu tenho certeza que eles mandaram um manual, senão eu vou ter que entrar pelo site deles Queria muito ter conseguido trazer o Pokémon, infelizmente não deu, né? Mas eu acho que é muito bacana o fato de que ele tá... Ai, ai, pegou meu dedo Beleza, ele veio com um papel extra Creio que esse aqui não é da Nintendo Não mesmo Muito obrigado pela sua compra As instruções em como usar o kit de captura Por favor, eu faço o download do driver e do software aqui Ai tem o site que eu posso baixar o software e o driver Ai tem como instalar, como capturar, né? Onde que eu posso pegar Onde que eu posso pegar o áudio Ai tem, tipo, se tiver algum problema de gravação Enfim, aqui vem um papelzinho com todas as instruções Do que eu preciso fazer para capturar gameplays no Nintendo 3DS Como sempre, a primeira vez vai dar trabalho Vai dar errado e tudo Mais tempo dali em diante vai tudo funcionar Porra, mandaram a versão Galáxia Eu tô muito feliz com a versão que eles mandaram Porque é a mais bonita Ai aqui vem, obviamente, as coisas do DS normais E aqui vem o bichinho Nossa, que coisa mais linda do planeta Terra inteira, olha isso Ele tem o estilão Galáxia, mano Olha que coisa maravilhosa Enfim, a grande diferença dele é realmente a parte aqui de trás Onde você tem como encaixar um negocinho, um cabinho a mais aqui Deixa eu pegar o meu outro DS, peraí Bom, vamos lá Então eu estou aqui com a bundinha dos dois, três DS XL Que tem o preto e o Galáxia O pretão normal O Galáxia, como vocês podem ver, tem uma entradinha a mais, tá vendo? Que é o cabo USB que eu vou colocar aqui Vocês estão vendo aí, né? Tá bem óbvio aqui, tá bem claro Então é essa entradinha que vai mudar tudo Porque eu vou conectar ela pelo USB no computador E aí eu vou conseguir capturar as imagens do DS São DS que não vale nem muito a pena se tirar ele de casa Vale a pena você compartilhar os arquivinhos de save e tal Cartão de memória E você utilizar ele só dentro de casa realmente Investimento meio alto, né? Até porque eu tenho dois, enfim Esse aqui era muito por lazer, é o que eu uso pra viajar e tal Mas esse aqui oficialmente a ideia era trabalhar Perdi o time, né? Uma pena Fica muito triste Sempre que tiver algum lançamento de DS Eu acho que é uma adição bem legal aqui pro canal Ainda mais vindo de 2017 2017 que é um ano que já vai ter setup novo 2017 que é um ano que vai ter muito jogo Que é um ano que eu quero pegar umas Eu quero fazer umas paradas diferentes, enfim Além obviamente dos gameplays que vocês tanto gostam Então eu fico muito feliz de pelo menos ter chegado esse ano aí Acho que é um bom sinal pro ano que vem Não, mano Eu vou, eu preciso fazer toda a instalação Eu preciso trocar Então por isso que não vai ter o teste hoje Mas eu trago um gameplay ainda talvez essa semana, não sei Porque entre as muitas coisas que eu preciso fazer Eu preciso passar o cartão de memória É esse aqui Porque os meus jogos são todos instalados nesse Eu preciso Ah, mano Eu preciso fazer tanta coisa Que só do pensar me dá preguiça, né? E aí eu preciso aprender a gravar No final das contas Porque eu não sei, né? É um sistema completamente diferente Não deve ter muito segredo, não Mas enfim É um sistema de captura que funciona com um cabo USB comum, né? Que é esse cabo aqui, enfim Então Espero que vocês tenham gostado E espero que eu consiga trazer um conteúdo bacana Ano que vem pra vocês De jogos que tenham aí pra 3DS Que eu acho que realmente é uma parada É que pouquíssimas pessoas aqui no Brasil vão poder trazer pra vocês Um conteúdo autoral do 3DS Então é uma coisa que eu fiquei muito feliz em trazer em primeira mão E quando você compra lá no site Você pode até escolher um modelo Mas demora mais Eu falei, cara, manda o modelo que tiver E é por isso que eu tô tão feliz No final das contas é gostoso, né? Você recebeu um produto sem saber a aparência dele E quando você recebe, te agrada A sensação é muito boa Então deu tudo certo Hoje é um bom dia Pra vocês estarem vivo Se gostou, taca o dedo nesse joinha Muito obrigado por terem assistido até aqui Um beijinho pra vocês Até a próxima E valeu